Se vai tentar, siga em frente. Se não, nem comece. Isso pode significar perder namoradas, esposas, família, trabalho e talvez a cabeça. Pode significar ficar sem comer por dias. Pode significar congelar em um parque. Pode significar caçoadas, desolação. Desolação é o presente. O resto é a prova de sua paciência. O quanto realmente quis fazer e farei, apesar do menosprezo, e será o melhor em qualquer coisa que possa imaginar. Se vai tentar, vá em frente. Não há outro sentimento como este. Ficará sozinho com Deus e as noites serão quentes. Levará a vida com um sorriso perfeito. É a única coisa que vale a pena. Se você tem um sonho, não desista. Lute com todas as suas forças. Às vezes, acontecem coisas que pensamos. Por que isso está acontecendo? Porém, devemos entender que faz parte do processo. Entenda dificuldades, lutas. Se você tem um sonho e um propósito, continue. Não pare. Vai ter várias placas falando pare. Não pare. Lute com todas as suas forças. Se vai tentar, vá em frente. Se vai tentar, siga em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.